Olá, amigo inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Nós voltamos a falar de Serap, Ceap, Ceap Pará. Exatamente, vamos falar deste concurso, que é o maior concurso, assim, de acontecimento dos últimos tempos, né? Toda hora tem alguma coisa diferente acontecendo nesse concurso. Um concurso que tinha o curso de formação para começar dia 5, né? Hoje nós estamos no dia 2 e trocou tudo, agora não tem curso de formação agora, tem matrícula para três meses para homologar as matrículas, então uma dinâmica totalmente diferente é esse concurso da Ceap Pará. E agora, gente, aí olha só o que a gente tem de novidade, é a fala do governador, a fala do governador aí, o Helder, né? Onde ele fala para os manifestantes, então, da comissão lá, dos excedentes, né? Do concurso da Ceap Pará, sobre essa possibilidade de nomeação. Então a gente vai colocar o vídeo aqui na íntegra para você escutar, tá? O vídeo onde ele fala claramente o posicionamento dele, governador, quanto a chamar os excedentes, quanto essa turma, quanto é o que ele pensa da polícia penal para quem fez o concurso, né? Ele deixa claramente para você, olha, concurso você fez para isso, então nós vamos ver. Novamente, lembrando aqui, né, que essa notícia aqui, eu acompanhei juntamente no canal do Power Focus Concursos aqui, então a gente sempre tem essa parceria ali com o Paulo, cumprimos junto, né? Eu separar ele da maneira dele com as reportagens, eu da minha maneira com as minhas reportagens, então aí, até já confirmo que o Paulo vai estar aí fazendo uma entrevista, nós vamos fazer uma live junto aí no mês de maio, depois que eu voltar do concurso aí de Manaus, a gente vai estar fazendo junto aí, conversando sobre o concurso público, tá bom? Então, novamente colocando aqui essa reportagem na íntegra, eu vou falar minha opinião sobre tudo isso aí que o governador falou e sobre as ideias também do grupo de excedentes aí que fala sobre a causa de barreira, aqueles argumentos no final e eu vou trazer aí a elucidação de tudo que está acontecendo no Brasil sobre a causa de barreira para deixar de forma clara para vocês também trazer o posicionamento que eu penso do governador aí, o Helder, né? O que eu acho desse homem? Que esse homem é louco, é louco, é muito brabo o homem, então vamos assistir agora, agora, na tela para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aquele que estiverem dentro das várias que serão disponibilizadas, depois do chamamento geral, nós vamos fazer uma nova chamada. Agora, desculpem, eu entendo a situação de vocês. Não existe causa, não existe edital e existe província. Eu não posso chamar a lei de conflito. Não posso chamar a lei de conflito. Eu chamei todos do edital, eu chamei todos os que estavam na reserva do edital, agora eu não posso chamar a lei de conflito. Então, o que eu recomendo a vocês? Aqueles que passaram e que estão na boca para ser chamados, nós vamos, na hora que todo mundo for convocado, aqueles que for me curar, passei na CEAP, passei na PNV, passei na CID, vai fazer escolha. Na hora que fizer a escolha, vai abrir nova vaga para vocês. Agora, desculpem, eu não posso, é mudar edital. Então, meu irmãozinho, deixa eu lhe dizer uma coisa, aí eu vou fazer um novo concurso. Aí eu vou fazer um novo concurso. Se for partido esse princípio, não existe mais concurso público, porque abriu o preço com o excedente da PNV, a gente não pode ir embora. Não, mas a quebra da cláudula de barreira, não, não, mas a gente vê outros estados, você é quebrado já, governador. E o de Janeiro mata um grosso, vários estados, governador. Não, você vai ser chamado, todos que passaram, todos que passaram, eu não posso chamar, e vocês sabem disso. Senão não tem concurso público. Não, calma, governador, a gente está conversando. Nós estamos tudo já preocupados. Se você passou, e se você passou, e você está na vaga, você vai ser chamado. Não vai estar na vaga, não passa, não passa. Pois muito bem, vejam só, realmente ele falou com determinação, né, muita determinação, o cara ficou brabo, eu não conheço o governador aí pessoalmente, eu estou vendo as reportagens dele e ele é muito, foi muito assim, arrispero, bravo, não sei se ele é assim normal ou se ele está muito bravo com a comissão ou com a cobrança dos excedentes de cronomear. Mas basicamente a gente vê que se for a vontade dele, que olha que se ferre todo mundo que está acima das vagas de 1944 ali do cadastro reserva, não vai ser chamado de concurso. Até o que me salienta é aquele momento que a moça pergunta, ah, eu não sei o que lá, a PC, a PM, ele diz, olha, chamei e tal, mas agora eu vou dar oportunidade para quem escolher uma ou a outra, outra e vou chamar aqueles que sobrarem as vagas e deu. Ou seja, nós tínhamos uma mensagem que teria a retificação do edital, né, foi feito em vários canais, no meu canal também publiquei isso ali, de que teria fortemente que seria retificado o edital para que o cadastro reserva, os excedentes não fossem eliminados. Agora a gente não tem nem isso. E o movimento 50%, então, estava, tipo assim, uma chance mínima, né, com esse estilo do governador e depois de tudo que ele vem feito e falado, né. Mas agora, pelo menos a gente tinha a esperança de que os excedentes, nossa, cheguei até a balançar a câmera, que os excedentes seriam sim chamados porque eles não seriam eliminados do concurso segundo a retificação do edital. Mas vem com essa surpresa, essa troca, então, do governador da... com o curso de formação, isso aí tudo pensado, tudo pensado, porque ele disse, não, não vou alterar o que eu faço, eu estendo aí o curso de formação, a matrícula, né, é isso que ele vai fazer. Ele vai estender a matrícula para você fazer a primeira chamada, a segunda chamada, vai ter desistências que pessoas vão ter que escolher outros cargos, e aí com as desistências ele chama o pessoal lá dos excedentes. E pelo que eu vi aqui, quando fechar, por exemplo, se sobrar 100 vagas e chamar 100 excedentes, depois de agosto ali, ó, todo mundo eliminado do concurso. Isso é que o governador quer fazer, é isso que ele banca, né, ele diz claramente, e ele responde ali, olha, se fosse assim não teria mais concurso. Aqui é uma parte que eu discordo do excelentíssimo governador Helder aí, nesse ponto, né. O concurso público que você faz não é obrigado você fazer um concurso para mil vagas, terminou o concurso, fechou, acabou, mandando embora. Tanto que existem vários concursos, TJ, Tribunal, onde as pessoas são nomeadas, forma-se um cadastro reserva durante quatro anos, né, você não estaria na Constituição, é válido por dois, mais dois um concurso. Colocaria assim, ó, chama das vagas, elimina, e acabou o concurso e acabou. Não tem mais concurso, entendeu? Então, a Constituição me permite que eu faça dois, mais dois. Por quê? Em prol do benefício da sociedade, que é o quê? Você não ter que fazer concurso aí toda hora, né, você faz um concurso, fica com o cadastro reserva, para em quatro anos você chamar esse cadastro reserva. Para quem que você vai fazer um novo concurso se tem pessoas aprovadas? Mas aí, então, o Helder usa da cláusula de barreira para limitar e deixar sem ninguém aprovado aí no concurso SAPE Pará, que também é outra razão que o pessoal fala, é por que a SAPE Pará não tem excedente. Qual que é? Questão que nem o Paulo menciona, é questão política. Infelizmente, né, nós somos refém da política. E eu trago isso por quê? Porque na PMC-Rá, se você pegar a PMC-Rá, o governador a todo tempo retificou o edital. Andando ele retificou. No Rio de Janeiro, retificaram o edital. A PC e Amazonas estão para retificar o edital para chamar mais seis vezes para ter um cadastro reserva maior. Então, veja, que depende muito do governador. O governador, quando ele quer, ele faz. O governador, quando não quer, faz essa cara braba que ele tem. Meu Deus do céu, que cara braba desse homem. Parece que está chupando limão o tempo inteiro. Que é isso? O cara brabo mesmo. Não sei se o pessoal deixou ele muito brabo ou se ele é brabo assim mesmo. Mas ele foi bem enfático, dizendo, olha, não vou chamar, vou fazer um novo concurso. Entendo lá de vocês, mas eu vou fazer um novo concurso. Então, essa é a opinião do governador. Então, se eu estivesse no Pará, eu ia para a segunda opção. A segunda opção que a gente tem, olha só o que eu trago na tela para vocês, para vocês serem nomeados, é isso aqui. Que, infelizmente, a gente vê que nas pesquisas aí, com 60%, o novo governador do Pará, do estado do Pará, vai ser, novamente, o Hélder. Hélder ou Hélder, nem sei o nome direito dele, mas vai ser ele. Vai ser ele pelas pesquisas. Então, na verdade, é uma desesperança aí, realmente, para quem está, principalmente nos excedentes, né? Que a gente estava aí com uma grande chance aí de, esse cadastro, reserva aí de 700 pessoas, acho que eram, né? De se manter aí para ser chamado no período de validade. Então, agora, ele troca tudo, né? Já que faz uma palhaçada com os aprovados, todos os aprovados aí que eram para assumir. Estou com o ranking concurso da Elson desempregado. Muitas pessoas desempregadas. Tinha um cara que estava no avião para ir lá para Belém. No avião, ele soube que não tinha mais curte de formação. Então, cara, uma palhaçada incrível aí que foi feita esse concurso, né? Um monte de fases aí. Brincadeira que fazem com os concurseiros aí no Pará, né? Principalmente com a Polícia Penal. Nesse concurso da Polícia Penal, muitas pessoas tratadas aí realmente de palhaço, tá? Mas, como eu disse para vocês, o governador manda, né? O governador faz o entendimento dele, o edital, da forma dele. Não quer alterar o edital porque ele disse, eu não posso alterar. Então, o governador de Ceará também não pode alterar. Não sei por que ele alterou duas vezes o edital, né? Eu vou alterar a terceira agora. Não entendo por que ele alterou. Então, basicamente, ele não pode aqui, o do Pará não pode. Então, basicamente, ele não pode, então a gente aceita. Não pode, ok? Beleza, então a regra do concurso é essa, a regra é essa. Acabou, fechou o caixão, morreu. Morreu? Gente, aqui, novamente como eu digo para vocês, estudem. Não deixem de estudar. Não joguem a sua vida nesse concurso desse Pará. Nunca façam isso, como eu disse para a PMC Ará. Eu acho que lá vão chamar mais 2 mil ainda em novas turmas no ano que vem e no outro ano. Mas não joguem a sua vida nisso aqui. Continue estudando até você ser aprovado num outro concurso. Essa é a dinâmica. Mas eu vou só... Então, aqui, eu gostaria de só explicar a questão da cláusula de barreira, que no final foi falado lá, que não, que o STF já derrubou essa questão. Gente, vou ser bem claro do que diz a lei, tá? A lei diz, o STF diz que a cláusula de barreira, ela é constitucional, ok? O governo de cada estado, ele pode usar a cláusula de barreira, tá? Então, o STF decidiu, olha, é constitucional, sim, ser feita essa cláusula de barreira em concursos policiais, de que só até determinado número seja chamado. Então, o STF tem esse rendimento. Mas, na lei do Distrito Federal, foi feita uma lei estadual, onde se eliminava a cláusula de barreira dos concursos no Distrito Federal. E aí, o TJ, lá do Distrito Federal, disse que não poderia, já que era constitucional ter a cláusula de barreira, você não pode roubar alguma coisa que é constitucional. Aí, chamaram o STF, o STF disse, não, é constitucional ter a cláusula de barreira. Mas o estado que fizer uma lei estadual derrubando a cláusula de barreira, também é constitucional. Então, depende de cada estado. Então, você fica refém, é isso que eu digo pra vocês, tá? Existe uma chance, existe, mas não joga a sua vida nisso, tá? Continue fazendo concursos. Gaste mais tempo em estudar do que em se manifestar, minha opinião. Mas, voltando, constitucionalmente, se o que acontecer? Se a Assembleia Legislativa do Estado parar e fizer uma lei estadual, onde se elimina a cláusula de barreira, o governador não poderia eliminar os candidatos que tirassem a nota mínima nesse concurso, entenderam? E a lei no Distrito Federal, a lei no Rio de Janeiro, a lei no Mato Grosso, que foi vetada pelo governador, tá? Elas previnham isso, que os concursos em andamento também seriam abrangidos por essa lei. Então, se for feita uma lei no Pará que coloque os concursos em andamento também abrangidos pela lei, aí, mesmo que o governador tenha eliminado essas pessoas, pela nova lei, dependendo da aplicação, pode sim essas pessoas voltarem pro concurso. Mas, assim, ó, é uma chance menor, mínima, até porque a gente tem que acompanhar como está sendo feito a concretização dessa lei no Rio de Janeiro, tá? Lembrando que o Rio de Janeiro tem uma petição dos aprovados no Rio de Janeiro, dizendo e pedindo para que seja retificado o edital, tá? Do concurso da PC Rio de Janeiro, para que não elimine os outros candidatos, tendo em vista a eliminação da cláusula de barreira. Então, veja que pode acontecer de ter a lei da cláusula de barreira eliminando a cláusula de barreira, e, mesmo assim, você tem que lutar no seu concurso para ser aplicado, pedindo essa retificação, tendo de acordo com a nova lei estadual que beneficia o candidato para não ser eliminado. Então, você depende de uma lei estadual no estado do Pará. Se tiver uma lei no estado do Pará eliminando a cláusula de barreira, aí, sim, é possível que não sejam eliminados, e, futuramente, aí o governador não poderia fazer um novo concurso se tem aprovados no concurso válido. Então, novamente, a única coisa que pode salvar aqui é a aprovação de uma lei da cláusula de barreira. Segundo o posicionamento aí dessa lei de cláusula de barreira, ela vai ser votada pela Assembleia, ela vai para o governador, e o governador vai dizer o quê? Vai vetar, né? Eu não quero, eu quero concurso, eu quero concurso, concurso novo, gente nova! Isso que ele vai colocar, e o que vai acontecer? Vai voltar para a Assembleia, e a Assembleia vai ter que derrubar o veto. Então, vocês vão defender muito aí do Pará, dos deputados de vocês aí do estado do Pará. Se tiver deputados aí que apoiem a quebra, a eliminação da cláusula de barreira, pode ser que se consiga aí derrubar a cláusula de barreira, e pode ser que seja aplicado na sala do Pará, mas é tudo no campo do pode, né? No campo do pode. Então, é como eu disse para vocês, e a gente continua acompanhando o Rio de Janeiro, Distrito Federal, Mato Grosso, que foi vetada, para ver como que vai acontecer, como que se vai aplicar essa lei nos outros concursos. Lembrando que até TJ Rio de Janeiro até agora não foi aplicado, que não poderia eliminar os cargos do Tribunal de Justiça, pela nova lei do Rio de Janeiro, então a gente vai acompanhar, para ver como que vai ser a execução dessa eliminação da cláusula de barreira em concursos públicos, se realmente vai ser eliminado, ou se não vai ter efetividade na prática. Então, a gente continua acompanhando, e como eu disse para vocês, é uma possibilidade, mas não joga sua vida nisso, tá certo, gente? Então, bem explicado aqui, de uma forma informativa, todos os passos, tá? Todas as condições, de você que é excedente, de você que está buscando aí os 50%, né? Não iludindo ninguém, e a chance é pequena, né? Existe uma chance, existe, mas é pequena. E eu achava aí, assim, na minha opinião, que uma eleição seria muito bom, né? Se trocasse o governador de eleição, o cara está ganhando com 60%, deve ser o melhor governador do mundo aí. Então, o povo paraense está dizendo aí, cara, 60% que é esse cara? Então, quem sou eu aqui para criticar? Ele deve estar sendo ruim só para, no concurso, você sabe parar aí, que realmente ferrou com os aprovados, ferrou com os excedentes, ferrou com 50%. O único pessoal que não ferrou no concurso foi quem tirou menos que 50%, que esse aí está eliminado, não quer nem saber mais de concurso, né? Basicamente isso, tá bom? Então, um grande abraço, e Deus no controle sempre. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá bom? Agora, para terminar, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, Mr. M dos concursos, nós temos aqui dois vídeos, de que lado que é os vídeos mesmo, de terminar os vídeos aqui, desse lado, dois vídeos desse lado, e nós temos o botão de inscrição aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like, inscreva-se no canal, vem, vem para a família Mr. M, vem, grande abraço, Deus no controle, sempre. vídeo.